Por proposição do deputado pastor Gilson de Souza, o grande expediente desta sessão é destinado para ouvir o pronunciamento do reverendo Jonas Lindner, vice-presidente do Distrito Paraná Leste da Igreja Evangelica Luterana do Brasil, que falará sobre os 501 anos da reforma protestante. Eu anuncio e agradeço a presença da senhora Priscila Lindner, esposa do reverendo Jonas Lindner, do pastor Jackson Miller, presidente do Distrito Paraná Leste da Igreja Evangelica Luterana do Brasil. Tenho a honra de passar a palavra ao deputado pastor Gilson para fazer a saudação aos convidados. Muito obrigado, senhor presidente. Neste momento, cumprimento, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que nos acompanham neste momento através da TV Assembleia, aos acadêmicos da Universidade Uninter, que estão prestigiando este evento neste dia. E eu gostaria de agradecer ao presidente a gentileza de nos ceder este espaço, para podermos falar sobre um tema tão importante, que são os 501 anos da reforma protestante. Na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, vamos celebrar os 501 anos da reforma protestante. Foi nesta data, em 1517, que Martinho Lutero fixou nas portas da Igreja de Wittenberg, suas 95 teses contra a venda de indulgências. Muito mais do que uma simples crítica a essa prática, a reforma desencadeou um amplo movimento religioso, que repercutiu também nos campos social, político, econômico e culto e cultural e educacional. Como líder da frente parlamentar em defesa da vida e da família nesta casa, e também como autor da lei estadual que institui essa data tão importante para o cristianismo no calendário oficial do Paraná. Nós convidamos o reverendo Jonas Eduardo Lindner, que é vice-presidente do Distrito Paraná, leste da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, para compartilhar um pouco conosco sobre essa data tão importante para os cristãos e para a sociedade. Aproveitamos também, neste momento, para cumprimentar o pastor Vaxson Miller e a esposa do pastor Jonas Lindner, a senhora Priscila Kusendorf Lindner. Então, senhor presidente, a nossa grande alegria em poder receber esses ilustres visitantes. Neste momento, então, ouviremos o reverendo Jonas Lindner. Por favor, por dez minutos. Obrigado, presidente. Saúdo, assim, o senhor, todos da mesa diretiva, todos os deputados presentes, todos os demais presentes a esse grande expediente, em que nós temos um momento oportuno para falarmos um pouco desse grande legado, os 500 anos, agora 501 anos da reforma protestante. A gratidão também ao deputado Gilson de Souza, que foi o proponente do projeto de lei 18.954, que institui no estado do Paraná, no dia 31 de outubro, o dia da reforma protestante. Quando nós queremos falar do movimento da reforma e pensar no contexto que nós também vivemos como país, como nação, a reforma do século XVI aconteceu dentro de um grande contexto, diante de uma necessidade urgente de reforma no campo religioso, político, social, e econômico e assim por diante. Lembro que, na Idade Média, a igreja e o governo político estavam juntos, unidos. E esse era um dos motivos para não ter uma boa governança, nem na igreja, nem no estado. A reforma protestante, ela teve um início com um movimento de pré-reformadores. Século XII, com Pedro Valdês, depois no século XIII, João Wycliffe, e depois no século XV, com João Rus. Foram pré-reformadores que tentaram trazer para a igreja de volta aquilo que estava obscurecido, perdido, perdido, que é, na verdade, a verdade reveladora da palavra de Deus, através de Jesus Cristo. E aí, no século XVI, como não havia acontecido ainda a reforma, surge na Alemanha, um jovem estudante universitário, que a família, pai e mãe, tinha o desejo de que ele fosse advogado. E, diante de uma experiência que Lutero teve, quando ele estava voltando para a universidade, ele passou por uma grande tempestade, e naquela tempestade ele fez um voto, que ele entraria no mosteiro, seria monge, seria um padre, para que ele pudesse encontrar respostas diante do drama da sua existência, especialmente, quem é Deus? Porque, para o jovem Lutero, Deus apenas era um Deus juiz, de ira, de condenação. E, com isso, Lutero, entrando no mosteiro, começa a caminhada da reforma, onde, lá, Lutero pôde ter contato com a palavra, com a Escritura Sagrada, especialmente, lembro que, numa segunda experiência que Lutero teve, foi de poder encontrar essa verdade preciosa da palavra, do texto de Romanos 1, 16 e 17, que vos lembro, que diz assim, pois eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus, para salvar todo aquele que nele crê. E aí vem a base do movimento da reforma de Martinho Lutero, com o versículo 17, de Romanos 1, visto que a justiça de Deus, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É nesse momento que, para Lutero, um jovem padre, o céu se abre, porque agora ele não tem mais, diante de si, um Deus de ira, um Deus de ódio, mas tem um Deus gracioso, um Deus de amor, um Deus que acolhe, qualquer ser, que confia nele. E aqui, inicia-se o movimento da reforma, que a gente vai encontrar na história, onde Lutero, tendo essa base, ele começa a perceber, que a realidade da igreja, como instituição, no século 16, não era ensino, não era a revelação dessa verdade. E aí Lutero, no dia 31, de outubro de 1517, ele coloca na porta, da igreja do castelo de Wittenberg, ele afixou 95 teses, 95 questões, propostas, de mudança, dentro da igreja. Especialmente, uma acentuação muito forte, com relação a como a pessoa pode ser salva. A questão do perdão dos pecados, a questão da certeza de que, através de Cristo, eu sou resgatado e liberto de todos os males, e Deus, realmente assim, me salva, me abençoa. Quando Lutero coloca as 95 teses, ele não tinha ideia, inicialmente, o que iria acontecer. Uma pequena cidade, o pastor Jackson antes me lembrou, né? Uma cidade em torno, naquele momento, 2.500 habitantes. Mas em duas semanas, 3, 4, em pouco tempo, em toda a Alemanha e em toda a Europa, chegam as 95 teses ao conhecimento de todas as pessoas, graças à imprensa, que tinha sido criada por Gutenberg, anos anteriores. E aí, o movimento da reforma foi um movimento que alcançou todo o seio da igreja católica romana, de então, mas também os principados e o império. E com isso, eu quero destacar aqui, rapidamente, dentro do meu tempo ainda, alguns dos impactos, alguns dos legados da reforma, onde Lutero pôde questionar toda a prática da igreja, com as indulgências, né? Contra as indulgências. Toda a questão, então, das 95 teses. Mas Lutero foi alguém usado por Deus com uma responsabilidade tremenda. Traduzir a Bíblia, para que o povo tivesse acesso à verdade. Que a verdade não fosse um produto só de alguns, mas que a verdade da graça de Deus, do amor de Deus, fosse conhecida por todas as pessoas. Isso acontece, e aí começam grandes revoluções nesse contexto. Lutero também foi responsável por trazer alguns princípios fundamentais, que é somente pela Escritura, somente pela fé, somente pela graça. Depois, outros reformadores ampliaram esses solas, também para somente Cristo, somente a Deus, toda honra e glória. Tudo está dentro desses três primeiros solas, de Martinho Lutero. A Escritura é o verbo de Deus, e Cristo é o verbo de Deus. A única fé que salva, é a fé em Cristo. A única graça, é graça de Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, esses princípios foram fundamentais na redescoberta da verdade. Mas deixo aqui um assunto, para que a casa possa continuar pensando. Estamos vivendo um momento em que há uma tensão, entre querer fazer com que a igreja converta o Estado, ou o Estado ter ingerência sobre a igreja. Martinho Lutero teve uma visão claríssima, da distinção dos dois reinos, dos dois governos pelos quais Deus governa. Mão direita, igreja, palavra, evangelho, mão esquerda, são vocês. Vocês têm essa responsabilidade, através de Deus, de governar para o bem de todos, para o bem do povo. Esse é um legado extraordinário, que no nosso tempo, precisamos voltar a ler Lutero, e compreender que esses dois reinos, eles são distintos. Um precisa dialogar com o outro, mas um não pode, realmente, descumprir a tarefa que o outro tem. Por isso, essa palavra é importante, presidente da casa, teria outros assuntos, mas reconhecendo o tempo precioso, que a casa nos concedeu, eu fico grato, louvo a Deus, e deixo aqui o convite, e o pedido, que Deus abençoe a cada um de nós, que a reforma continue, a reforma continue no nosso coração, por uma ação da graça de Deus, mas continue nessa casa, que cada lei, cada projeto, possa ser devidamente pensado, refletido, e devidamente aprovado, diante do querer soberano, do nosso Deus. Deixo aqui agora, também, um convite, que é um vídeo, que você possa participar, dessa data tão festiva, 501 anos da reforma protestante, e 70 anos da sociedade bíblica do Brasil. Essas duas datas, serão celebradas, na quarta-feira à noite, no Teatro Positivo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente. Em 2016, nós fizemos o convite, e você compareceu, à celebração, dos 499 anos da reforma, na Ópera de Arame. Já no ano passado, 500 anos da reforma, mais de 15 mil pessoas, assistiram o nosso espetáculo, na Expo Renault, no Parque Bariduí. Não me avergonho do Evangelho, porque, pela graça, nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Eis a grande mensagem. Em nossas comemorações da reforma, aqui em Curitiba, tivemos a oportunidade, como cristãos, de nos unirmos, em torno daquilo, que é o mais importante, Jesus Cristo, o único Salvador. E em 2018, vamos celebrar, 501 anos da reforma. Sim, muitos motivos, para adorar o nosso Deus, porque Ele é tremendo. Seu amor, é eterno, por cada um de nós. Será nesse ano, no dia 31 de outubro. No Teatro Positivo. Agradecemos a presença dos nossos ilustres convidados, pela exposição dos 501 anos da história da Igreja Luterana do Brasil. E eu suspendo a sessão por alguns instantes, para que os nossos convidados possam ser cumprimentados pelos seus deputados. sentindo a presença dos 90s. E aí E aí E aí